Eu estou aqui diretamente no Hiper Preferido para falar para você das novidades e as ofertas que não param de acontecer todo dia, viu? Aproveitando para apresentar para vocês o bom velhinho, o meu querido Papai Noel que acabou de chegar. Já estamos em clima de festa, em clima de Natal, aqui diretamente no Hiper Preferido. Então se você quer bater um papo com o velhinho, o bom velhinho Papai Noel, você venha ao Preferido, faz as compras, aproveita e senta até na cadeira do Papai Noel. Faz aquela belíssima foto, aquele belíssimo vídeo e bate o papo com o Papai Noel e ouve aquele som gostoso do saxofone do Papai Noel. Exatamente, o Papai Noel já está aqui diretamente no Hiper Preferido. Faz as compras, aproveita e bate um papo com o bom velhinho, o Papai Noel do Preferido. Chegou gente, vem para cá aproveitar. Hiper Preferido aqui, o importante é você.